Fazer o meu trabalho direitinho, sempre. Ninguém ter nada de mim. Que é para, se um dia este der certo, eu puder dizer assim Oh, Rui, epá, e ela, mano, porque faz-te muito fim, muito fim, eu digo aqui. Teste, teste. Tá bom. E põe a escudir. Epá, isto tem que... O meu objetivo, que isto já está a gravar, isto provavelmente já vai... O meu ex-chefe, Rui Silva! Está bom no meu enquadramento? Está assim, sim. Talvez. Eu quero que esta merda seja uma coisa em condições. E isto vai acontecer aqui? Não sei. Não vai. Não sei. Estás a depositar muito a confiança nisto? Não estou. Zero. Não, não te vou negar que não é... Fala, é um projeto algo bom para isto. E é aquilo que eu tenho dito sempre às pessoas. Ou aos meus amigos. E mesmo quem não... Quem nem sequer está a se acargar para isto completamente. Não vai ver isto. Sim. É lado nenhum. Mas conhece-me. Sim. Eu quero que as pessoas se divirtam. Acima de tudo, eu quero que quem vem aqui, que se divirta tanto como eu. Isto não é politicamente correto. Não. É o género. O pessoal que se divirta à fartazana. Se eu me divertir, ótimo. O convidado, porque isto é tudo muito lindo, enquanto eu tiver pessoas conhecidas. Minhas. Ah, sim. Quando eu não tiver pessoas conhecidas minhas... É para o preparo a ser maior. Preparo a ser maior. Eu acho que nada. Porque imagina, se tivesse aqui... Se tivesse aqui alguém... Bruno Nogueira. O Bruno Nogueira convidava, por exemplo, se calhar o Ricardo Jus Pereira, apesar de saber que ele se calhar até vinha, porque ele alinha-se em merdas. O Ricardo. Já me disseram, já não é a primeira pessoa que me diz que ele alinha, tipo, em cenas novas, não sei o que é. Eu ia tentar ser exatamente tal como sou. Na alta função. Palminha? Palminha. Vai, 3, 2, 1... Paula, deixa-me rir Esta história não é tua Falas da festa, do sol e do prazer Mas nunca aceitaste o convite Deixa-me rir Olá Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Deixem-me Rir Terceiro? Como não sei Terceiro? Pois é Os convidados são E a conversa é uma merda Olá, Nuno Olá Eu gosto de tocar nas pessoas Tudo bem? Como é que é? Boa pele, também É boa pele, é de quem trabalha Não, é de trolha É de trolha Não é nada Não é nada de trolha Nada Sente-se à vontade com a câmara Com a câmbra Se és câmara? Não, disse câmara Ah É câmara Não Câmara é o correto Câmara é municipal Câmara é municipal Sim O meu pai diz câmara Sempre que quero gravar alguma coisa Mata aí na câmara Na câmbra É, o meu pai diz na câmara As vezes O teu pai está bom? Está fixo? Já teve melhor Não Não, está ótimo O meu pai está ótimo O meu pai diz Estávamos a falar há bocado Estamos a falar de O que é ser um líder E Isto para introduzir as pessoas Com as pessoas lá em casa Lá em casa Tenho visto agora do caralho É engraçado Porque tu colocas isto de uma forma E a malta olha para mim E diz assim Líder Eu até acho que ele era toxicotente Quem é? Eu até pensei Quem é o gajo que está com ele? Então Eu já sei quem é As pessoas não sei se querem saber ou não Não querem saber Mas tu és Nuno Lacerda 19 anos É que tu podes ser 30 Mas com a cara que tens Parece que tens sempre 19 Eu pareço sempre um puto Estás a ver? Tu tens 27? Não És mais velho Ah és mais novo Sim Tu achas que eu era mais velho Não 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 é mais velho que eu Ah Mas acho que Sei lá Tens cara de 27 Na boa Estão muito a mala Estão Tenho 23 Estava a ver Que barulho É que era este? Não este é barulho Não Estava a cagar Tens 23 23 Tu foste a levantar Te rir quando? Com que idade? 19 Tu ficaste nessa cena Um puto com 19 E para sempre Não não Mas parecias mais velho Que o que estás agora Quando foste lá Tinhas bem cabelo Não Há tempos vi um vídeo Aliás Não é há tempos Ainda hoje vi um vídeo teu No Piss em pé No Piss em pé Tinhas bem cabelo Pareces o Johnny Bravo Estou a tentar agora Voltar a pôr um bocadinho A pôr não Porque não sou louvor mesmo A deixar crescer um bocadinho A deixar crescer um bocadinho o cabelo Estou a tentar deixar crescer Um bocadinho o cabelo Só vai ser no novo E depois se não partir Volta a rapar Mas sabe Parece o Power Ranger Visto de frente Pá Eu tenho um problema Que eu pareço com o Drácula Tu és uma mistura Então é que eu posso Ter que por assim Tu és uma mistura De Power Ranger Com Chicken Little Só está Tenho o mesmo Ó aspecto Eu tenho Mas tens Olha e sabes uma cena Mais uma vez Eu não coloquei aqui Porque isto é Isto como é recente Eu às vezes esqueço-me dos segmentos Do nome dos segmentos Mas eu acho que já sei qual é Ah esta hora já começou Olha Tenho riso E eu assim a rir Às vezes parece-me o Eduardo Que Eduardo? O Marques Sim, sim Ele tem o riso muito espontâneo Tem o riso mais espontâneo Olha Sem mais demoras Vamos ao primeiro segmento Que se chama Vai lá fora ver se chove Vai lá fora ver se chove O vai lá fora ver se chove O que é que consiste? Isto para te contextualizar Eu digo-te Coisas que me irritam Porque há muita merda Que me irrita Ok Irritam-te cenas A mim às vezes Irritam-me cenas Ok Eu vou te dar alguns exemplos E depois se quiseres acrescentar algum E vamos comentando isto Estão só antes de começar Não posso ir buscar as águas Que trouxe Ah Podes Podes Isto é Não estou dizendo tripé Isto vai para os bloppers Não, qual é a cena? É que Depois cortas isto? Não corto Depois isto vai Está para bloppers Para bloppers Ah É Ao lado Pega as quesas 7 euros por Sim, isso é água vossa Eu não sei se depois posso meter assim No Youtube E não nos Agora eles podem Eles podem oferecer-nos um pecozinho Fazer tipo um Olá amigas Tudo bem que voa aí Caralho Vá-nos uma mensagem para alunos Ou dizer assim Posso encarar pessoas O que eles dizem? Tu não tens torneira em casa Tens água em casa É verdade Na torneira Olha Isto não estava escrito Mas vou já lançar a primeira coisa que me irrita Ok Já reparaste que agora as garrafas d'água Imagina Tu já não sabes aquelas que dão para fazer isto Sim, sim Há umas que dão para fazer Assim Faz assim A tampa fica agarrada à coisa E não sabes as que dão Pois Isto se irrita-me Pois é Isto agora rito porque eu gosto Eu curto é das que tenho Das que tenho Eu não curto não, sabes porquê? Pois está Eu estou a beber Sim Eu estou a beber Que bebo pelo nariz Eu curto porque eu tenho tendência Para perder tampas e garrafas d'água Como perto de tampas de caneta? Sim, exatamente Só que a água é pior Porque berto mais Olha Uma merda que me irrita Pessoas que dizem Pá devagar se vai ao longe O que é que tens a dizer sobre isto? Usado só Não me irrita Não chego à fase do É para canoes Matava esta pessoa à queda Mas fico no Pois Estás a ver aquele pois? Sim Não me irrita Porque eu acho que as pessoas que dizem isto Ah, devagar se vai ao longe São pessoas que não são bem-sucedidas Procrastinadores Eu sou Hum Eu sou Ah, eu gosto de andar ao meu ritmo Já reparaste? Essa aí já me irrita mais Eu gosto Essa já me irrita Sim Eu gosto de fazer as coisas ao meu ritmo Ela tem uma arrogância Eu não sei se é arrogância É um pouco por potência Eu acho que é coçador Ele chama-se um coçador É um coçador É um coçador de tomate Eu sei Mas enerva um bocadinho isso E Pessoas que dizem Em vez do nome das coisas Dão Uma espécie de uma palavra que substitui isso Do género Olha Acho que o coiso pediu-te para ir lá fora Quem é o coiso, mano? Quando Ah, pá Sabe que isso são pessoas que prezam muito pelo tempo que têm no seu dia Só não estão para parar muito tempo com as merdas Mas é igual Tu perdas o mesmo tempo que Olha, o Nuno disse Para tu ir lá fora Mas é que tu E tu dizes o coiso Tu só metes o coiso Quando o Nuno não é a tua primeira palavra Tu O coiso pediu-te para ir lá fora Mas e o coisa? E quando o pessoal diz o coisa Porque juntam ali o feminino com o masculino Não é? Não Isso aí eu uso o coiso Imagina Olha Ele pôs o coisa A fazer o coiso Tu percebes alguma coisa disto? Se eu disser Com a mesma Imagina Panto o contexto Há contexto? Olha, por exemplo O coiso Antes de eu vir para aqui O coiso de Amachapes Tu sabes quem é Porque eu já tinha falado sobre o coiso Foda-me a vontade de confundir Ah, percebes? Agora já me faz É irritante isto Isto também irrita-me Pessoal que anda na faixa da esquerda Na autostrada A 65 Ah, isso irrita Isso irrita Isso aliás Tu tens carta? Eu tenho carta Da luz Queres ver? Não, não, não Eu acredito Só guarda-me Mas não tens carro? Ou tens? Imagina Pois Tenho carta Tive um carro Até há pouco tempo Estou cheio de tempo Ou voltar a ter Tiveste um acidente Não, não Não tive um acidente Não estava a precisar Na altura Também não era um carro Que estivesse em muito bom estado Então desfiz-me do carro Lá despachei Ok E Preferes a andar de metro Não é? Não compensa muito mais Eu estava a pagar pelo carro Eu não estava a usar Nunca Para saber Ah, mas ainda estavas a pagá-lo Então conduzo a minha namorada Mas vou ter carro em breve Agora para o outro Eu preciso a carregar Ah, ok Espetáculo, espetáculo Espetáculo Pois, é isso Não é tanto Não é tanto Não sei se queres dizer Às tuas escola O teu próximo espetáculo Não, porque eu não vou aqui Promover ninguém Sabes porquê? Porque a única pessoa Que eu tenho que promover aqui Sou eu E quem manda aqui sou eu É verdade? Como é que te chamas? Rui Um tal Rui Não, mas Eu falo Se o pessoal quiser Agora também Mas se o pessoal quiser É dizer Tipo Olha, anda aí com um espetáculo Olha, agora vou atuar No próximo dia cheio Eu sei até o final do Se me lembravaste Se me lembrares de alguma Que é uma coisa que dizer assim É pá, puta Eu não tenho Já reparaste que o pessoal Naqueles programas Da manhã Não sei o que Vão ao oixo Não sei o que Então agora Estás em tour Não é? Não sei o que Agora estás em tour Nacional Uma tour É verdade Ah, mas tens datas sim Agora vou estar no teatro Maria Pia Inventam nomes Sim No cinema Matiné de Sandim Vila Nova de Gaia Exato Vou começar a fazer essa merda Com o teu espetáculo Bem, agora dia 15 Vou atuar no Sim No teatro da Carrazeda Em Monsanto Carrazeda em Monsanto Carrazeda em Monsanto Ok Ok Existe a Malabuador Existe o teatro A Malabuador Ah pá, foda-se Há merdas que te irritam Queres falar sobre isso? Olha É pá, mas eu irrito-me Por coisas muito comuns Tu és explosivo? Porque não se notam Não sei Tipo, se calhar Não dormes em conchinha comigo Também não tenho que saber isso Se calhar Estou a numerada Estou a numerada melhor Do que eu saberá É assim Ela sabe Que eu sou explosivo Em situação específica Ok Mas em pequenas merdinhas Se calhar Em situações extremas Mantens a calma Ou é o contrário? Não, é o contrário Em situações extremas Tenho tendência a manter a calma É isso É isso que eu estou a dizer Ah, então Eu sou assim Pronto, é isso Tipo, o mundo está a desabar E eu Tipo, oh, calma Tipo, calma Não vale a pena Estar aqui a desesperar Alguém me roubou Um carregador Não puseram o mamucido Não puseram o mamucido Então, mas esta merda Não estava aqui Quem é que me tirou isto daqui? Não é? Irrita-me Isso é que me irrita Nós somos pessoas com problemas Sim Eu tenho bastantes problemas Mentais Principalmente Eu sofro muito Uma caminhosa Irrita-me Olha, ainda bem que você disse Irrita-me profundamente É, pá, mas isto é que Não faz a sentido Mas irrita-me profundamente Pessoas que cometem Erros autográficos Imagina Eu cometo um erro autográfico Mas podem erros autográficos Estúpidos Não sei Se cometo um acentozinho Que não vai para o sítio certo Sim Sim Mas há um cumprimentar E um cumprimentar Pode confundir É essas que me irritam É essas que me irritam Em vez de cumprimentar O cumprimentar São coisas tipo Dessas que me irritam Mas o cumprimento é com O? É com O Cumprimento Ah, ok E comprimento é de distância Ok, ok Que há pessoal que Confundo Eu confesso-te que eu Dava umas putas assim valentes Davas? Dava Dava assim Não era ser de cedilha Ser de cedilha Estás a ver? Como é? Começam Olha, eles começam Eles começam E eu Ser de cedilha Há autê Se tu me mandas um Começasse Com um ser de cedilha Eu fecho a conversa Sim A cena é essa Eu antigamente Eu quando pescava de rede Quando era solteiro Pescava de rede Sim Eu já mencionei isso Sim Mas eu já disse No episódio anterior Que os furos eram Eram largos Então cedilha Tipo O aba toda Porque eu às vezes Tinha estes Desumificadores de pipi Acho que foi Guilherme Duarte Que disse isso Desumificadores de pipi Sim Que eu Hoje em dia Já não tolero Por exemplo E um deles era o português? E um deles era o meu português Porque voltei me Também o exemplo que tu Agora Agora eu tenho É que se calhar Treinar mais A dicção Ok? Porque é o volta Olha Tu vais voltar É do Porto É do Norte Mas eu Eu sinto Que se calhar Não tenho assim Tão destaque Mas depois vou-me ver Não Mas anda a fazer Para melhorar Para ter um discurso Mais coerente Depois já var Porque imagina Eu estou a falar contigo Estou a falar normal Imagina Estás no teu trabalho Estás de nada Às vezes sai-me um E ao fim Não Mas o que tu queres É um Olha Volte para o seu lugar Volte Mas se o senhor voltar cá Mas carregue-no ver Se o senhor voltar cá Ou olha Vai-me ali Eu não Para os meus colegas Olha vai ali Mas tu podes continuar A ser o Olha vai ali Mas eu sou Um gajo normal Depois ligo para o meu melhor amigo O meu melhor amigo Está na Suíça E quando ligo para ele A minha namorada Já me disse Assim Tu transfiguras-te Porque eu E como é que é O meu manino E o que é Está a futar tudo Oh mano E o caralho E não sei o que Esquece Oh mano A minha chabala Não sei o que A minha miúda E o caralho Mas é tu isso Se tu és assim É minha essência Agora E o pessoal que diz Essência Essência O imbigo Sim O imbigo O botar O botar Sim Olha Volta-me aí Volta-me aí Vou ir Sim Vou ir E vais ir Agora faltámos a falar De coisas que nos iram Pois é Pois é Sem tempo para demoras Porque Acho que Seste sem tempo para demoras Sem tempo para demoras Estive bem Não Disse alguma coisa errada Vamos a um segmento Porque há o que eu estava a falar Na rede E introduzo aqui a rede Para quem é que tu fazias Fazias, fazias Então não fazias Quem é que tu fazias Fazias, fazias, fazias Então fazias, fazias Fazias, fazias O que é que é isto? Ok Eu mostro-te Cinco fotografias De pessoas Que eu calculo Que tu não conheças Ou se calhar Faz um scrollzinho No Instagram Já deste o mico Olha Boa pescada Ah Vais-me pôr em posições difíceis Vou-te pôr numa posição Em que Olha Ia tomar um cafezinho Em condições normais Se fosse solteiro Ia tomar um cafezinho Ou dava-lhe um beijo No pescoço Sou um gajo honesto Sou um gajo honesto Tem que ser Exatamente No entanto A tua namorada Certeza que tem aquele galá Que ela olha E diz assim Mas é louco A ficar toda de niagada No pipi Percebes o que eu te estou a dizer A minha namorada Por exemplo Tripa com o Ryan Gosling Que é um ator Ah, sei fazer Ela tipo Vê aí Ah, não sei o que Olha o filme dele Fica toda babadinha A minha namorada já disse Que é maluca por aí Por uns atores também Mas são atrizes? São atrizes? Não Influencers Oi, não Influencers Não conheço quase nenhum Nem eu Mas isto foi ao Calhas Isto foi tudo ao meio dia Que eu preparei Eu não sei o nome dela Até porque As pessoas conhecidas Vão a aparecer A fotografia Com isto editado Isto para explicar Ao pessoal lá em casa Que faz isto na edição As pessoas Que são conhecidas Ou que não são conhecidas Mas que são pessoas São comuns mortais Que não são conhecidos Nacionalmente Eu opto por não ter a fotografia Por uma questão de sigilo Ok? Fica só entre nós Fica só lá o nome Quem quiser Depois vai ao Instagram Pesquisar Quem é? É mais simples assim E não tem que pedir autorização Às pessoas De expor a cara Algumas são feias Só têm corpo MGVDS Fazias? Não fazias? Mas é famosa? Não Ah não pode Não pode Uma de cada vez Então vou ser um gajo Vou ser um gajo Em condições Ela é uma raparinha Muito gira Ok Tem uns olhos lindíssimos Ok Também foste de porco Estás a mostrar Em trajes menores Ela está de biquíni Não está de biquíni Está de fato banho Não é de biquíni É fato banho Mas imagina Se eu fosse sírio Ficava ofendido Se fosse sírio Ou iraniano Se eu fosse iraniano Ficava ofendido Ela é muito bonita Ok Tomava de um cafezinho Se fosse solteira Tomava Tomava dois Se ela quisesse Devido a que ela quisesse Para o cafezinho comigo Mas ela é muito gira Oh 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 Não Tu tens que Não Não Se ela for uma Uma rapariga Que curta Bom humor E a tua numerada A ver isto em casa Depois a tua ver E dizer É não Não é Ela trata-te por nuno Quando está fodida Sim Sim Não é normal Quando está fodida Está a foda Não é É amorzido Não fala o que ela Ela vai compreender Que isto é um jogo Cristina Ferreira Olha fazia tótico Fazia? Fazia Há um certo Fachinha Sabes? Essa fazia Mano Eu Há um certo Fachinha Nunca deitares Imagina Numa cama Uma cama Dinheiros Quanto aos trocos Que eu tenho no bolso Mas não Nunca me dei Uma cama Com dinheiro Mas ela As pessoas Que já estiveram perto dela Dizem uma coisa De todas em comum Sentem-se Ela tem uma aura Muito poderosa Ela é muito poderosa É grande É enorme Estás a ver? Sim É uma verdadeira influencer Não É influenciadora É mais que isso Estás a ver? Ela é uma das mulheres Mais poderosas de Portugal Neste momento Sim Da mídia Eu considero que Não a acho bonita Eu não acho Eu acho Uma mulher sensual Mas acho-te uma mulher sensual É isso Sim Tem aqueles Não sei cá Porque ela É Ela é enorme Ela é enorme Ela é gigante E isso é o tal Fachin Que eu te falei Pois Ela aqui está gira Ela aí está muito E vou postar esta fotografia E depois vou identificá-la Só para ela saber Que eu Ela é sensual É uma mulher sensual Ela é uma mulher sensual Maria Domingues Minanda Ah, é sensual Eu já disse à minha namorada Que se eu não É? Se eu não namorasse com a minha namorada Tens inveja de um Eu vou-te explicar Ela faz anos no mesmo dia que eu Oh Ela tem de saber? Ela sabe Ah, claro Não, só mesmo No meu aniversário E não, ontem estava a contar esta minha namorada No meu aniversário Postei uma cena que disse A minha futura namorada É mesmo giro Saber que a minha futura ex-namorada Faz anos no mesmo dia que eu E postei Identifiquei-a E ela partilhou Como fazia anos Tipo, achou A piada Não me respondeu Cagou em mim Claro Não é de jeito Ah, que fácil Eu na altura Estava solteiro E eu Ih, era a ganda faneca Ela é giro Mas vê Onde é que está o teu I8 I8 É assim Não És tão mentiroso Não, não fazia Não fazia porque eu não curto uma mulher tão plástica Plástica? Imagina-me Ah não, é plástica meu Isso é tudo natural O que eu vou falar Começou com isso a saia Mas parece-me ser tudo natural Até pode ser tudo natural Mas não é esse plástico que eu estou a falar É demais, não é? É uma cena muito Exato É uma cena muito Mídia Tipo, a foto É tudo tão Ah, eu gosto de naturalidade Eu gosto de sinto ansiedade E a Cristina Ferreira era pelo fachinho E porque ela não precisa de toda uma cena Porque é o futeu proibido, não é? É pá, não É a coleção sem futeu proibido Mas E é a rapariga que mostraste Ah pá, se eu não sou uma rapariga simples Calma, calma, isto não Acabou Não, pronto É isso, eu tenho que comparar Isso, eu não consegui Sofia Ribeiro Quem sabe isto? Não sei Quantos seguidores tem? Ela Não sabes quem é? Não sei Atriz Talenovela Eu não faço ideia Eu não vejo a tela E recentemente lutou contra o cancro Ah pá, legal Se não estou em erro Da mama Se não estou em erro Não tenho a certeza A minha namorada sabe Eu acho a bueda gira Mas eu já havia ouvido Ela é bueda pequenina Eu achei que ela, tipo Nas fotografias era Eu achei que te conhecias Ela rapou Ela até fez um vídeo Na altura Se calhar deve ter passado Mas imagina É bonita para já Mostra aí um ponto que eu admiro Que é a cena da coragem E da força De ser guerreira Mas Mais uma vez Também não sei até que ponto Será que todas as pessoas Que lutam pelo cancro São guerreiras? Porquê? Não sei Estou-te só a perguntar São São porque Alguns que merecem Sim, sei lá E não são guerreiros Hum Também depende Quem é que merece? Quem é que merece? Quem é que merece? Alguns merecem Algumas pessoas merecem Neste mundo merecem Não só um Como dois Cancros Ao mesmo tempo Eu não sou Um no pâncreas Imagina Gajos Com o cancro no pâncreas E na Na próstata Assim ao mesmo tempo Mereciam Por exemplo Não sei se posso dizer O nome dele Ele pode-me Bandir Não o Putin Ah é o Putin Pronto Não sei se posso Ah pá imagina Mas vou-te dizer É uma pessoa que realmente Me merecia Me merecia parar Sim E um gestalo Não as trombas Antes disso Se ele for preso Eu até fico Mais contente Do que se ele morresse Mas merecia Merecia falecer É daquelas pessoas Que merecem falecer Eu acho que Estávamos a falar Dica Viste rapidamente Mudei isto Eu acho que é daquelas pessoas Que merecem sofrer mais tempo Eu acho que Quem merecia apanhar um cancro Não é pessoas Porque fizeram isto Ou porque fizeram aquilo É pessoas que fazem coisas Em demasia Que sabem faltar cancro Imagina Fumas 20 cigares por dia Comece a apanhar cancro Eu mereço Não Tu não mereces Mas imagina Se tu fazes por apanhar um cancro Há pessoas que apanham um cancro Que merdas Não têm culpa nenhuma E há pessoas que Abusam das merdas E que nunca apanham um cancro No dia Eu acho que essas Que abusam das merdas E nunca apanham Deviam apanhar Aquelas que não merecem apanhar Mas aí estás Tu mereces ter cancro Então Porquê? Porque tu fumas Mas eu não fumo 20 cigares por mim Eu fumo Icos Porque eu deixei de fumar Espera Tu agora falas Porque fumas Icos Não A uma altura da minha vida Em que eu disse assim Ok Se calhar não vou pular Deixa-me parar Sabes Isso é merda É de jane Acordas Olha Deixa-me lá De fumar Antes que eu apanhe um cancro Ui Assim com este Resfriado Mas a vestir um casaquinho Antes que eu apanhe um cancrozinho Ninguém diz isso Não Sei lá Não sei Também tenho 23 anos Bárbara Bandeira Ela é Não me fiz O que é que é fiz? Pá Ela parece-me ser uma bacana do cara Achas? Consideras isso? Acho Acho Imagina Eu acho que a certo ponto Todas elas devem ter a certa altura A puta da mania Estás a ver? Ok Porque são estrelas E as estrelas Nem todas Mas Tem uma tendência A ter às vezes E sentes que a fama não lhe subiu à cabeça? A Bárbara Bandeira Sim Não o sigo tanto assim Aquilo que eu vi dela É uma rapariga bonita Estás a ver? Canta bem Eu tenho a minha opinião sobre ela Boa E falei com isto Com o Pedro Que trabalha connosco Com o Pedrito O responsável de compras E falei com ele Aqui há dias Por causa da Bárbara Bandeira E ele descasava-me E ele descasava-me Olha Porque ela lançou um videoclipo Com o Com o Evandro Ah sim Acho que é Sim Acho que é Ivandro Sim Eu me escatava-me E ela tem ali um lado Mais ir ao pitou Badalho Que sabe Não sei se Está ali Olha para mim A usar Olha aí a calcinha Cara Tudo bem Até aí Faz parte da música E eu gosto da música Sim Só que o que é que acontece Eu virei para o Pedro E eles se casavam Não sei o que E eu Tu já viste que ela passa Tipo Do 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 oito para o oitenta Porque repara Ela tem mais fama Que o pai A realidade é essa Tem mais projeção Que o pai Não é mais fama O pai tinha Na minha opinião Aquela pessoal De meia-idade A idade mais avançada Não sei o que é que gostavam Mas Ela tem Ela tem uma projeção Megalómana Mano Ela canta melhor Com o pai Ela tem mais seguidas Com o pai Ela tem um cabelo melhor Com o pai Atenção Com o cabelo Com o pai dela Se calhar Ela tem cabelo melhor Com o pai Ela tem uma Ela tem uma Ela merda com uma escova Com o querido Não vai Tu mete uma toalha E passa a ferro Sim Não O pessoal Antigamente O pai do meu melhor amigo Dizia que Ele tinha um cabelo Sabes como é que eu tratava disto Era minha tia Metia assim uma toalhinha E a gacha Que na altura Andava comigo Passava-me a ferro Andava sempre esticando Sabes que antigamente Não havia ferro Não Esticou o cabelo Não é? Anos de 90 Não era muito comum Por exemplo Eu micro-ondas Só tinha micro-ondas em casa A partir de 2001, 2002 Isto era tudo Era tudo uma novidade Era micro-ondas Quem tinha micro-ondas Era rico Sim Sabes? Eu também Era 90 ou em móveis Havia Em 90 Não sei Não me lembro 99 Não, eu lembro Passar tipo a loia Ver Conclusão Há conta disso E ela E eu virei Estamos a comentar Estamos a falar Apá Ela andava com o Caixa Pois é Mas o Caixa Tinha ali uma série Só que eu vou-te explicar Ela Não sei Vou estar aqui a falar Isto é tudo da minha cabeça Isto é uma história Que eu contei a mim mesmo E que acredito piamente Isto é verdade Isto é mais para ti Para mim Não, mas Estou mais para ti Tu estás tão interessado Nesta merda Não, porque eu tenho Que partilhar isto Ah, digas A hora de almoço Estavas a uma gajada E eu vou pôr Uma série da W à gaja Cala Isto é uma gajada interessante O gajo E o gajo Podes a palavras? Podes Estás à vontade Também não exageres Mas podes Sabes que eu ainda disse Ah, vou pôr aqui um pin Ok Olha, quem quiser Banir esta merda Claro O pessoal Tipo, tem que ser É o que é Claro É o que somos E as pessoas têm que perceber Que isto É o que é Ai Desculpem Tempo agora para intervalo Então Na minha cabeça A história é assim Ela era virgem Começou a namorar com ele Ah, ela pediu a virgem Não sei Isto é tudo da minha cabeça Não sei se foi assim Mas eu acho Para mim é a história mais Sim Sim, sim Eu sei Se tem caixa melhor Ela não é Era novita Não sei o que Começou a namorar com o caixa Porque ela era Ela era Nora E o caixa tinha Vai 47 Já tinha 8, 49 E na altura Imagina Perdeu a virgem Andado com ele E depois Se for verdade Ela que me diga Não pode ser essa Não é Que vai que a mãe dela Não pode acertar Para a mãe dela Imagina Depois achava assim Ai eu amo-te tanto Não sei o que Tipo ele era mais velho E as gajas gostam de gajos Susto Mãe Isto é feio Ah, mano É só para dizer Que posso cometi A faia Olha 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 Oh burro Partiste no cérebro Partiste Partiste Mas o resto Opa Ó Lu Ó Lu Eu acho Igual Ó Lu Igual Igual Que é isso? Eu acho Já esquece Eu me queria E eu alaborei Ai a mãe Eu não sei Não Não Desculpe Não Desculpe Eu arranjo-te um igual. Prometo que arranjo-te um igual. Oh, mano, estes dois carriá-lo. Está aqui. Vamos fazer. Oh, mano, parai que agora tenho que apanhar isto. Sabes, é isto. Vai ser incrível. Diga os papéis aí. Vai sentar assim. Exatamente. Partiu o cérebro todo. Olha, sabes uma coisa? Acho que o cérebro vai ficar aqui. E eu vou fazer um blooper gigantesco com isto. Isto vai ser a minha rapa de lança mesmo. Vamos fazer. Mas de mais o que eu quero. E agora acabamos isto? Deixa-me acabar isto. Não, 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 não. Foi lindo. Eu antes dei uma telão. Vamos matar uma telão. Está a gravar. Está a gravar. Maravilhoso. Está a gravar. Ok. Ai, mano, isto foi. Nada, foi maravilhoso. Nada, nada. Ai, meu Deus. Nada, mas é que é isso. Estás a brincar. Isso não está. Ai, meu Deus. Nada a fazer perder. Oh, mano. Mano, é o panhito no susto. Eu vejo-me os olhos ali. E de repente, mano. Isto é lindo. E de repente, mano. Esta senhora está válida. Olha, afinal é fixe. E o gajo toca-me. Do recito todo. Oh, mano. Isto está... Foi o melhor. Olha, vou-te dizer. Eu acho que tomo os temas todos aqui. Eu acho que o cérebro vai ficar sempre assim, mano. Eu acho que vai empiado a isto. Olha como é que é isso. Não, não. Nada a fixe. As pessoas vão perceber que isto destruiu-se no terceiro episódio. Muito bom. Mano, maravilhoso. Foda-se. Ainda contigo, pá. Foda-se. Muito bom. Não tem jeito. Foda-se. Oh, mano. Isto continuando. E continuando o que eu estava a dizer. Ah, tu o que é que trouxeste? Isto também. Está a ser um ano de hoje. Eu sei que faz. E parabéns. Faz, faz. Não, mas se calhar o Porto. Pode ser o Porto. Ah, sim. Obrigado. Oh, pá. Hilariante, meu. Eu acho que isto depois editado vai ficar. Eu acho que isto vai acontecer em todos os episódios. É que eu te burra. Eu me revisto uma caminhada. Eu quero ver a seguir, mano. Eu vou me reparar assim. Eu puni para lá. Acabava aqui. Não, mas não há nada que a gente bota a fazer. E eu burrei-me com os tintos. Não estava a contar. Estava a falar da Bárbara Bandeira, pá. Agora queremos passar pelo jogo. Sim, tira. Mas quem não é que sou eu? Antes de mais. Estás a arparar? Eu já não digo mais nada. E o que é que aconteceu? A Bárbara pensou assim. Ah, eu amo-te muito. Sei o que é. Aquela pila, não é? Era a pila dele. Ah, eu vi. É o destino. E depois ela dá. Ela dá por ela. Tipo, eles acabam. Não sei o que. E ela começa a experimentar outros. E diz assim. Quem tomas isto? É que é. Mesmo do bom e do melhor. Ah, mano. O gajo não foda. Um caralho. Será? Mano. Ele deve ser estranho. Yeah. Mano, ele é muito estranho. Até pode ser um gajo fixe. Atenção. Estou para aqui a falar. Pode ser um gajo fixe. Pá, não sei. Yeah. Mano, ao nível de pressão. Pode ser um gajo fixe. Mas no Big Brother... Mas como é muito energético. Passou a ideia que ele era um bocado o como sonho. Sabes? Tipo... É, eu passo a essa barra. Mas se calhar... Mano, as pessoas não se sabem. As pessoas não se sabem. São como é que eu estou oposto. Tipo, as pessoas que elas são. Mano. Eu sou. Então, se calhar... Tu és o oposto de ti? No sexo? Sou. Quer dizer, não sei. Eu sou... Quem curto? Quem curtes? Sou eclético. Não sei. Ah, majestade. Não. Não. Imagina. Eu curto uma cena só. Depende da barra. Mas tu traz... Eu não sou o vestido. Não sou o tipo... Mas eu não sou... Tens tabus? Sim. No cu, no... No cu, no cu... Imagina, há gajos que estimulam a próstata. Caralho, 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 assim. Qual é o mal? Hã? Qual é o mal? Ah, cadê não é como... Imagina, não sei. Tenho medo. Não é medo. Medo de quê, mano? Obrigadíssimo. Isso pra já. É isso, é isso. Mas medo de quê? Medo de quê? De gostar? Não. O objetivo é esse. Não é medo de que me merece. Ah, pá, obrigado. Sou a desfaz. Tenho já. Ah, mas é bom porto. Olha, compensa. Porto não dá a ver outro extintor e outro... Se é belhotes, não é? Se é belhotes. Não sei, eu vou ser morado. Acabou de ficar muito mais interessante. Ah, pá. E na pessoa ainda no janta e vai... Mas enfim, estava para dizer. Merdas no cu. Pá, imagina. Olha, eu... Eu não gosto de comer o palco em o cu. Então... Ah, ok. Aí não gostas. Imagina, eu não gosto de me meter o meu pé perto da zona de lá. Ok. Então, como não gosto de me meter o meu pé perto da zona de lá. Então, como não gosto de me meter o meu pé, é isso tudo estranho. Tipo, está-me um arrepio aqui no início da espinha. Não sei. É um tabu físico. Porque eu não tenho razões nenhumas para temer o cu. Nunca me senti nada na cu. Sim. É, mas é físico, sei lá. E então... Achas que alguém que mete ou estimula no cu é homossexual? Não, não, não. Não tenho nada a ver. Não tenho nada a ver. São pessoas que realmente fazem tudo para ter prazer. Não fazem de tudo, mas fazem coisas que lhes vão prazer. Eu acho que não tem cabelo em mim. E não tem. Pessoalmente fala. Não tem que ser uma gêmea. Que não é necessariamente meter merdas no cu. Há malta que se estimula. As pessoas, cada uma é a só mulher. E o ser humano é uma cena que é muito própria. Então cada pessoa tem os seus estímulos. E cada pessoa é livre de se estimular da forma como quer. Quer dizer, também... Imagina, não pode aí... Ah, o meu estímulo é ser uma pessoa... Meter-me sempre o dedo no cu para eu ter uma era. Não, não. Não é isso que eu estou a dizer. É tipo, imagina, quando o teu nível de estímulo causa um impacto diferente. Imagina, uma gaja que não pude gostar da cara. Sim, ou caga-me no peito. Ou caga-me... Mano, imagina, se a minha não me dá. Não dava para isso. Para mim é o limite. Mas isso não está a ver. Isso para mim é o meu limite. Isso para mim é o meu limite. Que te caguem no peito. Não, não. Antes disso. O meu limite é antes disso. Ah, ok. Percebes? Para mim, eu nunca faria uma coisa dessa. E Golden Shower. E se ela me pedia, isso eu também não fazia. Golden Shower, não. Nenhuma coisa, nem outra. Estás com um ar comprometedor. Isto é muito sobre sexo. Eu vou-te explicar. Há pessoal que ainda não percebeu. Mas eu vou-te explicar. Eu considero-te uma conversa. Não considero-te um podcast. Eu tenho cenas interativas. A meio que é para desconstruir aqui alguns temas. Mas o objetivo. O grande objetivo disto. Para além de estar aqui. A divertir como o caralho. É desconstruir temas. Desconstruir temas tabus. Coisas que as pessoas... Não é politicamente correto ser falado. Porque não há nada que fale sobre isto. Não há nenhum podcast que fale sobre isto. Tu tens pessoas... Deixas só a falar de sexo. Tem uma cena só do humor negro. Mas não tens tudo num só. Pelo menos que eu tenha visto. Até posso estar enganado. Então é isso. Estamos à vontade de falar sobre isso. Então é isso. Eu acho que elas vão falar. Ou aquilo que te atrai. Ou aquilo que deixa te atrair. É outra história. Aquilo que te estimula fisicamente. É aquilo que te estimula fisicamente. Há mal tem que estar a por pés. Que são mais assuntos. Eu tenho que estar a por pés. Eu dou pés. A minha namorada não gosta. E nós ficamos ali. Ai, tu tens de estar a por pés? Eu adoro pés. Tenho curto mais FIFA. Que merda. Piada. Sim, mas é uma tara... Eu, por acaso, não tenho. Gosto dos pés da minha namorada. Mas não tenho que estar a por pés. É outra. E comecei a gostar de pés. Olha, tem que estar a por pés. Imagina, eu não vou procurar pés. Eu tenho que estar a por pés. Sim, sim. Mas não é este. Agora masturbar. Olha, peste pé. Mesmo gostoso. Não, não, não. Mesmo olhe este pé. Mesmo gostoso. Imagina, eu gosto de ficar de pés. Eu acho pezinho fofinho. Sim, ok, pronto. Imagina, pésinho, pésinho, pésinho. Sim, bem, bem, assim. Eu gosto de badalhocas. Mas avanceu. Mas eu posso falar sobre isto. Não, eu não gosto de badalhocas. Eu gosto de... Que não sejam nem muito santinhas. Nem muito... Nem muito porcas. Porcas no sentido... O que é que eu chamo de porcas? Não, elas podem dizer como quiserem. Desde que vão buscar a cerveja ou o congelador, eu estou a brincar. Arriscaste? Não, agora arrisquei. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Estes, mete-me nois ou seja o que Deus quiser. Só tens estas duas opções? Só podes dar essa resposta. Se quiser, justificas. Ok. Ok? Pessoas que dizem... Ai, estás tão magrinho. Ei, como é que está? Estes, mete-me nois ou seja o que Deus quiser. Estes, mete-me nois. Queres justificar? Porque eu como, como e não engordo. É simplesmente na minha estatura corporal. Normalmente essas pessoas vêm com... Tens que comer mais. E eu tipo... Eu como bem até. E geralmente como bem, só que eu realmente não estou mal. E pá, não estou mal. Não penso até que está o ideal. É que estás tão magrinho. Tu não andas a comer. Vai, é só tipo... Está bem. Eu não vou chegar ao pé de alguém. Eu não chegaria ao pé de alguém. E estás tão gordinha. Não estás tão gordinha. Estás tão magrinho. Mas isso é suas pessoas calhar. Se for... Se for... Ok. Tipo, se for... Olha... Tu estás demasiado magrinho. Não queres realmente procurar aí. Se calhar que estás com uma noréptica. Ou assim. Não sei. Estás a ver. Obesos eu não digo nada. Porque hoje em dia ninguém... Não se pode dizer nada a obesos. Nem se pode dizer nada a ninguém, no fundo. Não se pode dizer nada a ninguém. Agora, a gordos. Não digas obesos. Diz gordos. Ah pá. Porque uma coisa é assim. Pode haver uma obesidade. Uma obesidade que é doença. E que as pessoas têm que, pronto. Têm que batalhar para isso. Mas aí... Outra coisa. Há gordos porque querem. Se eu tiver um amigo meu que eu veja que aquilo lhe está a fazer mal, se calhar... Não entrevém-me, mas pergunto-me, tipo... Se ele está bem. Sim. Ou posso-te comer um bocado. Para ver se emagreces. Ou se vocês voltaram a tentar pedir a Xisburgo. Sim. É uma zinha. A tua namorada diz... Isto era reluta russa, mas não só me justificar. Não, não. Mas posso justificar o objetivo é esse. A tua namorada diz... Vai lá, está com a tua amiguinha. Qual era? É Ishmete-me-nois. Ou seja o que Deus quiser. Não. Imagina. Que amiguinha. Lá está. Nem tu própria sabes, mas ela manda-te essa boca. É Ishmete-me-nois. Porque imagina. Não, não. Tem-se de dizer assim. Ishmete-me-nois. Ishmete-me-nois. Porque a maior parte das vezes que isso acontece, tanto na verdade, às vezes até mesmo da minha partida com ela, porque o Silma é uma cena assim, não é uma coisa louca, mas se imagina. Às vezes há aquelas boquitas que somos necessárias, não é normal em casais, mas tanto ela sabe que não há... E é isso que irrita, no fundo. É que eu sou completamente apaixonado com a minha namorada. Completamente. Sininho. E vice-versa. Então, ela sabe que não há nenhuma gajo, mas só que me irrita. Sabe que demonstra, tipo, então isso irrita, porque não há... Quando tu lhe... Vou só fazer aqui um reparo. Sim. Aliás, já... Posso fumar um higos? Aqui. Se podes fumar um higos, podes, claro. Sim. Eu vi que no último episódio o teu colega estava a fumar... Sim, não, podes fumar. Eu é que não. Ok, ok. Eu é que não, não é que eu não posso. É que eu não quero. Não fumas. Hã? Não fumas. Fumei no primeiro, no... E não gostaste de me beber. Não gostei de me beber. Eu também não gosto de me beber, mas como me estão a beber, aliás, passos já a mensagem porque eu não fumo em entrevistas nenhuma, só que não estou a... Entrevino. Sim, mas isto é... Ou não conversa nenhuma. Imagina, estou num café. Isto não fumo não, não conversa. Pá, tem aqui o hábito, não sei o quê. Pá, tem puxado em cima. Não, estás a... E é só porque é higos. Que esta merda é a cena que dá vantagem que tem. É que... Não deita cheiro. Não deita cheiro. Deita, deita a peido. Cheira a peido essa merda. Pronto, mas imagina... E eu às vezes fumo, mas... Mas cheira a peido isso. Mas continua, continua. Estava-te a dizer. Mas depois já lá vamos na... Da cena do... Ela até com o teu amiguinho. Alguém... Alguém diz. Então, está tudo. Está tudo e contigo. Pá, está bem. E de resto, está tudo. Pá, dentro dos possíveis. Pá, olha o que interessa. Olha, eu gosto de ver-te. Igualmente. Olha, temos que combinar alguma cena. Pá, é isso. Vê aí o melhor dia. Está-se bem a continuação. O que é que tens a dizer sobre isto? É isso. Mete-me no hoje. Seja o que tens que quiser. Porque eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que normalmente diz que vai a marcar e depois não marca. E não é por mal. Eu adoro as pessoas. E até... Não és tu. É toda a gente. Pá, pronto. Isto é conversa de ocasião. Pois, é. Toda a gente. Isto foi uma ideia e isto foi uma ideia da minha irmã hoje ao meio-dia. Irrita-me que conversa de ocasião. Ah, conversa de ocasião. Imagina, se for constantemente conversa de ocasião, deixa de ser... Agora, quando tu... Até que estás com a pessoa... Mas tu conheces aquele gajo, imagina. Estudou contigo, caralho. Sim. Na altura eram bons amigos, saíram da escola, não sei o que. Mas é normal, pá. Pá, eu fico... É um momento constrangedor. Não gosto de nada. Imagina, porque... Eu gosto. Eu gosto, porque é sempre fixe. Estão sabendo? Gente tipo... Ai, mas não tinha... É tanta... Mas... Porquê que tens feito? Não sei o que. Sim, pá, isto, isto. Temos que combinar alguma coisa. E é isso que depois falha. O fodido é isso. É isso que depois falha. Temos que combinar alguma coisa. Mas porquê que isso acontece? Porque nós... Nós somos movidos em massas. Então, nós somos movidos pela massa onde nós nos estamos, não é? E cada um tem a massa onde está incluído. O núcleo onde está incluído. No sentido de que começas a andar ao vivo no teu núcleo. Tens a tua bolha. Eu acho que é mais um... E quando aquela pessoa até fala, mas você não tens, eu quero dizer que eu tenho que ir para ali. Então, há conflito. Às vezes acontece que em um ano, desde que disseram isso, lá vão-me eles tomar um café. Porque mais uma vez voltaram a falar passado seis meses e olha, devemos marcar. E lá acaba por se marcar. Mas não passa disso. Mas é isso também que é bom. Os amigos de infância são aqueles que tu, mais tarde, recordas. E olha, tive com um não sei quem. Ei, a sério, há quanto tempo. E não passa disso. Porque o núcleo começa a ser outro dia mais mal. Este país... O pessoal que diz. Pá, fogo. Este país vai de mal a pior. Ninguém sai à rua para dizer nada. Mas no dia da manifestação, bom ver um joguinho ao dragão. Isso irrita-me. Eixo. Irrita-me profundamente. Eixo, mete-me nojo. Eixo, mete-me nojo. Ou irrita-me profundamente na rua. Eixo, mete-me nojo. Mas, gente. Eu não vou para a manifestação. Mas eu também não digo, ei, este país, não sei o quê. Se calhar vem para mim. Mas não me manifesto. Porque se eu me manifesto... Não tens moral. É isso. Agora, eu acho que às vezes há merdas que me irritam no país e da forma como ele é gerido e governado. Mas não ando aí, caralho, esta merda. Eu não culpo o que acontece à minha volta. O governo, se calhar, culpo para mim, mas não o culpo manifestando. Então, como eu não faço... Como eu não me manifesto como eu me manifestar, às vezes falho o voto. Porque estou-me a cagar. É ingratizar isto. Mas às vezes falho. Porque estou aqui, estou ocupado, não sei o quê. E agora, como não me interessa, não procuro interessado. Mas tu és. Eu sei que devido. Isto é só uma cena de consciência. Eu não acredito que quem não vota... Eu voto. Mas é mais a minha voz da consciência a falar. O que eu disse foi, eu voto. Às vezes falhas. Calhou de falhar um ou aquele voto. Sim, sim. Por acaso nunca falhei. Ou para as legislativas, ou para... As presidenciais. As presidenciais. Já falhei um ou outro, estás a ver? Sim. Sempre votei, sempre pude, estás a ver? Nesse sentido, nesse sentido, tipo... Agora, eu não vou manifestar, porque eu pouco percebo. Eu pouco posso dizer. E às vezes as pessoas dizem isso. Por merdas que nem sequer faz sentido. Estão na fila do Pingo Doce. E às vezes a culpa é da gestão do Pingo Doce. E dizem. Não há ninguém a trabalhar. É por isso que este país não vai para a frente. A culpa é de não haver ali ninguém a trabalhar. Não é do país. É ou a entidade empregadora. Ou dos funcionários que não se têm mantido. Ou da falta de organização da equipa. que não está ali quando o cliente precisa. É nesse sentido. Por isso é que eu acho que... Às vezes quem diz isso, diz de forma coisa. Sim. Coisa. Estás a ver? Mas... Mas eu não sei qual é a palavra que tu queres inserir aí. Tu sabes coisa. De forma... Momento... Não é momentânea que eu quero dizer, mas é adequada... Mal adequada ao momento em que está. Que não é orgânica. Que não é orgânica. Exatamente. Fora isso. Coisa. Olha... Estavas a falar na política e aproveito para inserir aqui o quarto segmento. Cabeça não é só para cair. O que é que isto consiste? Num cérebro partido? Num cérebro partido? Pá, que isto vai ser épico. Ah, mano. Eu não acredito. Tu vais tirar daí um tema. Ok. Ok. Baralhas assim e tiras um tema. Ok. Este cérebro já está todo baralhado. Se for... Pá, crachou. Ok. Corrompeu. Se partiram do cérebro. Tiras um tema. Sim. Esse tema vais ter que explicar no minuto e meio, dois minutos. Mais ou menos. Mas então, humorístico assim? Ou só te falar? Se tu próprio. Ok. É dar a minha opinião mesmo. Se for repetido... Olha, bom tema. Pá, foda-se. Muito bom. O que farias com o Guaralhos? É uma cena bastante facilmente discutível. Ah, bom. Eu sei. Ah, o que é que eu faria com o Euro Milhões? Olha, eu sou daquelas pessoas que eu... Eu quero ser nem irritante. Que é irritar algumas pessoas isto. Ok. E eu sou assim. Que é... Eu nem queria o Euro Milhões todo. Ele para mim, mas estava no segundo prémio. E esse pessoal... Esse pessoal... É pessoal pobre. Primeiro que fala. É pai. Ou então o Ronaldo. Ou então o Ronaldo. O segundo prémio é a mim já me fazer feliz. Não é? Ele dizia assim. Eu nem quero o prémio. Não é isso. Não é isso. Mas, pá, para já eu quereria investir. E se calhar, obviamente que não optaria. Porque isto é... O pessoal diz isso também no fundo. Eu tenho... Ah, não, não. Eu tenho tudo. Eu não saia da tarra onde vivo. Isso é um clássico. É um clássico. É um clássico. Tipo, não o saias. Há alguns que dizem uma merda que a minha irrita profundamente quer. A mim não mudava nada. Sabe por que é que não mudava nada? Porque não tem. Porque mudava... Ah, claro que mudava, bro. Claro que mudava. Para já deixava de ir ao Pingo Doce e passava a ir ao Mercador. Eu vou ao Mercador, não é? Não é por isso que eu sou rico. Sabe por que é que mudava? Mudava com o teu vizinho do nada, passado seis anos, e assim. Zé Manel, até eu me chamo de vir aqui na feira. Feira? Mas são os vizinhos. Então, você raramente passa no prédio. Então, na semana passada passei por si. Mas hoje está com um brilho diferente, sabe? Não, mas a cena é essa. E é que tu vezes estes a mesmo. É, também é verdade. É isso tudo que muda, mano. Muda tudo, mano. Muda tudo. Ou aquelas pessoas... Eu sou daquelas que... E o sonhado, no geral... Eu contava mesmo, um filho. Mano, eu punho no story, estás a ver? A primeira coisa que eu fazia, imagina, saía. Porque depois é um sufoco. As pessoas não sabem disto. Ou são poucas as pessoas que sabem disto. Mas imagina. Tu ganhas o Euromilhões. E tu não tens logo acesso ao Euromilhões. Ou seja, tu estás ali, três ou quatro semanas. Eu acho que, tipo, se tu ganhas o Euromilhões, começam-te a aparecer à porta advogados e financeiros para te... Olha, eu sou financeiro. Três da manhã. Sim. Mano, mas é mesmo, tipo, olha, você agora... Temos que aprender a gerir isso, não é? Estás a ver? Começa a aparecer. Porque tu... Essa merda não passa às vezes para as revistas, não sei o quê, mas... Há financeiros, banqueiros, não sei o quê, que descobrem. O teu banco liga-te logo. O teu banco diz assim... Sou Rui! Doutor, como está? Doutor, oi! Olha, era para lhe dizer que nós estávamos aqui com um plano de financiamento para a gente me dinar um cartão Golf Express em que você tem só para me dinar. Sabe o que é que eu fazia? Assim. Não fazia, sabes porquê? Fazia, esse banco fazia. Bancos portugueses fazia. Ah, eu metia tudo num banco sem isso. Puma. Logo. Mas é que é logo. Dividia por quantas. Olha, eu fazia assim. Dividia por quantas. Mas agora em que investias? Olha, a primeira coisa que eu fazia... Primeiro, um psicólogo. Investia logo num psicólogo. Pois é, isso é interessante. Logo. Porque aquela merda mexe-te por sério. Porque eu acho que um dia posso vir a ganhar. Ok? Então, precisas de um psicólogo agora. Agora também. Agora também. Primeiro, arranjar um psicólogo. Ok. Para tipo, me orientar para... Num género de repente... Mas eu tenho medo disso, pá. Porque eu... Eu não sei, pá. Porque eu a partir do momento que era já ser psicólogo e que lhe dissesse assim. Olha, eu vim falar consigo porque eu agora que sou de lidar e preciso aprender a gerir este dinheiro. Não, não, não. Não é aprender a gerir. É de que forma é que tu vais... A gerir as tuas emoções. É só gerir as tuas emoções. Mas o psicólogo vai dizer assim. Oi, agora vamos dar lá o marco. O que eu fazia... O que eu fazia era... Não sei, eu acho que as pessoas são terceiras. O que eu fazia era... Tirava assim um mesito. Um mesito ou dois. Metias as férias que não aproveitam. Metia a férias. Metia a férias. Ia para longe. Tipo, ia curtir. Visitar o mundo. Não te despedias? Logo na hora. Despedias-te? Logo na hora. Então, não metias férias? Ainda tinha entrado mais um dinheiro? Não, ia tirar férias. Sei lá. Ia curtir. Ia curtir. Viajar um bocadinho pelo mundo. Conhecer um bocadinho o mundo. Ok. Se fosse meio ano. Depois vinha, organizava, tipo... Distribuía um bocadinho do meu dinheiro. Ok. Por algo... Poucos membros da minha família. Poucos. Porque são os poucos que merecem. Ok. Por alguns dos meus amigos. Punha os meus amigos tipo fixe. Não é que desse dinheiro físico. Mas imagina, se calhar, concretizar alguns sonhos deles. Imagina, se calhar, ter um carro um bocadinho melhor. Ou... Dentro dos limites. Dentro dos limites. Ou imagina, queria um projeto. Um queria ter uma garagem assim, assim. E o tipo comprava um armazém. E tipo, fazem as suas cenas agora. Sim, sim, sim. Tipo, dava essas cenas. Ajudava os meus amigos. Sim. Pessoas mais próximas. Então eu faria isso. E depois investia. Investia, tipo... Não diga em ações, mas... Eu vou te dizer o que eu fazia. Fazia o que eu mais gostava. Que era, se calhar, isto. Ter tempo para isto. Mas criava-se uma cena. Uma cena em grande. Uma cena em grande. Fazia-se uma agência própria. Sim. Era tipo uma coisa. Exato. Era o que eu fazia. Formava-me, tipo... Eu criava o meu trabalho. Andava de canto a canto do país. Aprendia a falar inglês fluente. Por exemplo. Se calhar... Andava... De fazer país. A fazer stand-up. E a aprender. Eu não aprendi. Sim, mas tipo, com o tempo. Eu tenho o tempo. Sim, também és rico. Também não estás a ganhar nada. Tenho o tempo, caralho. Tipo... Você não é essa. Você não é essa. Você é que se afoda. Eu não preciso. Olha, eu te achei o que eu fazia. Eu o pegava. Mas, gente, estamos a falar de quanto? Para já. Um prémio bom, 100 milhões. 100 milhões. Eu pegava ele no... Um prémio bom. Um prémio diário. Sim, uma coisa que já dê algum sustento. Sim. Pobre, que eu sou algum sustento. Um prémio de 50 milhões é uma merda. Não funciona. Não, 100 milhões é uma cena. 100 milhões. Eram milhões. É o prémio máximo. 100 milhões. Às vezes vai uns 100 milhões. Não estamos a ir aí. Então vamos a ir aos 50 milhões. Sim, eu não me lembro se já deu 200 milhões. 150, 149 milhões. Então vamos para os 75 milhões. Pronto, ok. 75 milhões. É muito dinheiro. É top. Só em juros. Só em juros tu vais buscar, tipo, os outros 25. Eu pegava os 50 milhões e entregava. Na mão da minha romba. Eu não entregava. Eu entregava. Eu não entregava. Eu confio plenamente. Eu também confio na minha. Mas não entregava. Mas é porque eu entregava. Eu preferia que ela me ajudasse. Não, mas há aqui dois polos. O que é que faz a tua namorada? A minha namorada é designer gráfica. A minha contabilista. Entregava o dinheiro à minha namorada. A minha contabilista. Mas ela ia te cholar. Ia, ia. São todos iguais. Não. Não, estou brincando. Ela me ia cholar. Sabe porquê? Porque tem noção. Tem noção. Preocupa-se. Mas, ó. Lá está. Isso é a cabeça de sobra. Isso é a cabeça de sobra a falar. Porque, de repente, tu veste. Com 75 milhões. Quero? Estava uma puta velha me enorada. Quero é putas de vinho verde. Não. Não era capaz. Não, não, não. O quê? Dava-lhe tudo. Dava-lhe tudo. Dava-lhe tudo. Dava-lhe tudo. Construí-lhe um escritório de contabilidade satélite. Dava-lhe tudo. Olha, a sério. Fazia carrinhos de rolamento. Ia fazer o rally da cara. Carrinhos de rolamento. Dava-lhe tudo. Mas a cena é. Dava-lhe. Porque eu sei que ele ia gerir bem. Sempre tudo. É tudo controlado. Nosso nome. Mas sem que pudesse dar merda. Estava a ver. Tipo. Já disse. Falava com ela. Dizia assim. Olha, isto agora. Fui o que ganhei. Porque não estávamos a falar no jogo. Fui o que ganhei. Fui o que ganhei. Mas isto é para nós. Isto é nosso. Pegar-me um bocadinho nisso. Vou inserir aqui o quinto e último segmento. Só lá. Tu veste comigo. E esta merda é bem. É aquela cena. Tu veste comigo. É também para a tua namorada. Tu veste comigo no sucesso. Estás comigo no sucesso. Tu veste comigo quando era pobre. Estás comigo quando era pobre. Sim. É isso. É isso. É isso. Mas continua. Quinto e último segmento. Pegar-me um bocadinho isso. Nos desejos. O que é que tu fazias. Não sei o que é. Este segmento chama-se. Três desejos e meio. São os três desejos. E o meio também conta. Também. Também. Três desejos e meio. Três desejos. Três desejos e meio. Sim. Ok. Ok. O que é que isto consiste? Escolhes três desejos. Ok. Para ti. Tu vais me dizer os desejos? Não, não. Escolho. Ok. Escolho. Três desejos. Já. Assim, tipo. Se fosse agora, pedia isto. E o meio para alguém que tu queiras. Mas meio desejo. O que é que é um meio desejo? Imagina. Em vez de um euro a milhões, é o total load. Que eu desejava. Ok. Estou a entender. Imagina. Em vez de um par de meias, meia meia. Ok. Estou a entender. Sim. É tipo. Vou-te dar um miminho. Um miminho. Ok. Um bom miminho. Podes dar um bom miminho. Mas tens que pensar sempre que existe sempre melhor que aquilo que tu vais dar. Ok. Ok? Podes lançar. Para se calhar. Logo. Primeira. É o improviso. Isto tem que ser rápido. Porque é uma cena. Tipo. É um segmento que não requer assim. Ok. Não. Eu não quero amalucar. Eu quero é pensar. Ok. Estes desejos. Eu não vou justificar. Quero ter. Quero fazer as coisas bem na comédia. Ao ponto do meu trabalho ser reconhecido. Eu não quero dizer rapidamente. Porque é rápido. Mas curto, médio prazo. Que eu fizesse as coisas bem logo de início. Para que pudesse rapidamente poder proporcionar às pessoas aquilo que eu quero que a comédia proporciona a mim e às pessoas perto de mim. Segundo desejo. Portanto, sucesso. Segundo desejo. Este é um bocado clichê. Mas é mesmo honesta. Saúde. Mano. Eu às vezes perco horas de tal que é uma malta que falece. Que se perco. Acontece merdas e graças. Estás a ver. Eu gostava de ter saúde. Ao ponto de ser o... Viveres bem até o final da tua vida. Eu quero chegar a 80 anos. Estar a fazer um churrasco. Ver aquela família toda que saiu do domingo da minha mulher. Ter a minha mulher ao meu lado. E olharmos para aquilo. Tipo, são os nossos netos. Já, provavelmente, um ou dois bisnetos. E eu estar ali. Já não atuar. Já só estar a aproveitar a minha velhice. Mas ainda ser um gajo que marcou esta merda. É o que eu gostava. Ok. E... 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 Porque tens um mar. Na comédia. Sim. Estás a ver. Tipo, ter uma boa casa. Pá. As pessoas. Aí já estás a pedir demasiado. Pois é. Mas é. A saúde e... Vivência. Uma vida. Estás a ver. Quero ter uma vida longa. Ok. Uma vida longa. Com sucesso. E... Em terceiro lugar. Eu queria... Utilizar a saúde para mim. Não podes pedir a saúde para ninguém. Tens de pedir o outro desejo para ti. São os três para ti. Tens de ser egoísta. Desculpa lá. Não é. Só o bónus. E eu te dizeria a pedir a saúde aos meus pais para poderem viver isso. Podes dar o meio. Meio a saúde. Não. Eu sei que é injusto. É. Então terceiro. Posso deixar o terceiro para o último? E dizer agora o meio. Podes. O meio. Pai. Podes desejar a mais. Eu gostava de desejar saúde para as pessoas próximas. Só uma pessoa. Só uma pessoa. E tens de mencionar a pessoa. É. Então não vou dar saúde. Porque eu tinha que matar alguém. Ok. O meio. Caralho. Mano. Isto é muito fodido. Ah pois. Isto não é falas contadas. Olha. O meio. Foda-se. Gostava de. Olha. O meio gostava. Isto é muito difícil. É muito difícil. Ser honesto. Com sucesso e saúde. E a minha mulher tem sucesso e saúde. Eu vou deixar a minha mulher de pago. Eu queria que a minha mãe. O meu pai viveu de caralho. O meu pai viveu de caralho. O meu pai viveu de caralho. O meu pai já é cota. O meu pai viveu de caralho. Mas que vivesse metade da... Eu gostava que a minha mãe visse, tivesse cá muito, muito tempo para eu poder ver tudo aquilo. Ok. Meio tempo, não posso usar a... Meio tempo, pronto. Seja meio tempo. Meio tempo para ela já é muito fácil. Meio tempo. Meia vida. Só não digo para o meu pai também. Porque o meu pai... O meu pai é uma pessoa que me adora. E eu amo muito o meu pai. É incapaz de não nos dar nada ao meu pai. Mas o meu pai viveu uma vida do caralho. E a minha mãe viveu uma vida mais feita. Ok. Então queria que a minha mãe acabasse bem. Já começou mal. O meu pai, tipo... Começou mal. Começou bem. Vai acabar bem, com certeza. Feliz, sempre. Isso é bom. Ser rodeado sempre das pessoas que gosto. E a minha mãe, que queria lhe dar aquela... Ok. Ela vira lá também para mim. Ok. Último desejo. Último desejo. Para mim, não é? Mas tens que... Quero... Acelerar aí o pensamento... Não, faça. Faça. Quero que as pessoas... Quero... Para ti. Para ti. Um desejo para ti. É para mim. Ok. Quero pessoas verdadeiras perto de mim. Não quero pessoas falsas. Ok. Eu quero que as pessoas falsas... Sejam as pessoas falsas. Até para ser a pessoa que o mais... Ok. Que instintivamente as pessoas desaparecessem. E as pessoas mais desaparecessem. Ou que fossem toxicas na tua vida. Seria isso mesmo. Não é para desaparecer. É só... Sem tu teres de fazer nada. Exato. Tipo que de repente fossem... Afastando-se ao tempo. O tempo fossem... Fossem seguindo a vida deles. Ok. E isso... Porque... Porquê? Muito rapidamente. Sejam as quais for. Porque... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de outras pessoas. Eu gosto das pessoas. Eu gosto de ter companhia. Gosto de ter amigos. E... Prefiro ter... Amigos perto. Pessoas certas. Prefiro ter amigos certos. E as pessoas que não me interessam. Sejam as quais for. Até podem ser as pessoas que mais amantes. Apareçam. Porque eu quero as verdadeiras. Ok. O que é que dirias aos teus filhos? Na eventualidade de saberes que vais morrer daqui a uma semana. Imagina. Se já tivesses filhos. Ou se pudesses deixar uma mensagem aos teus filhos. Quando eles puderem. Isto é... Isto é... Epoteticamente falado. Ok. O que é que tu dirias? Qual era o legado que tu deixavas? Algo que eles... Que gostasses que eles ouíssem? Tim eras. Passar. O que eu estou falando? Pro cara. 猪 again is off. Tocas. 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 Clagado.